Olha, vamos em frente. Você é uma pessoa estressada? Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Santa Catarina estuda um tratamento para diminuir o estresse. Exatamente. A base do estudo é saber quais neurônios causam essa alteração no humor. E a busca pelo tratamento não usa nenhum medicamento. William Foster, interpretado por Michael Douglas no filme Um Dia de Fúria, perde o emprego, procura a ex-mulher sem aceitar que o casamento havia terminado, enfrenta situações que o levam a um estado de agressividade sem controle. Impulsos agressivos são provocados por estresse, que também pode levar a doenças como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, hipertensão, problemas respiratórios e gastrite, como mostra este gráfico da pesquisa Estresse no Brasil, realizada em 2014 pelo Instituto de Psicologia e Controle do Estresse. A principal causa, os relacionamentos. Depende muito do relacionamento das pessoas, né? E a vida que ela leva. Você está se relacionando com pessoas e quando tem pessoas a coisa se torna um pouco complexa. Um conjunto que faz com que sempre venha um estresse junto, né? Identificar estresse, ansiedade e outras doenças relacionadas à atividade cerebral intensa se tornou objeto de estudos do professor e pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina, Odivalgas Paroto. Há seis anos, ele desenvolve um projeto de extensão no Centro de Ciências Biológicas e utiliza um eletroencefalograma para medir a eletricidade produzida pelos neurônios. Essa daqui, por exemplo, é uma representação de uma onda de alta frequência que deveria predominar do lado esquerdo do cérebro e não do lado direito. Ela está predominando do lado direito, inclusive na região posterior do cérebro dele também. Isso mostra o quê? São marcas de que esse indivíduo tem um nível de ansiedade alto, elevado. O projeto de extensão foi aberto à comunidade para que as pessoas pudessem fazer esse tipo de tratamento de graça. Só que em uma semana, cerca de 300 pessoas entraram em contato. E com a estrutura limitada aqui da universidade, apenas seis pessoas podem ser tratadas entre três a quatro meses. A ideia agora é tentar ampliar o projeto. A nossa intenção é fornecer cursos para a formação, a médio prazo pelo menos, mas isso certamente vai depender do financiamento. Matheus é aluno do mestrado. Ele mede a atividade cerebral de um grupo de controle para a pesquisa. São voluntários sem sintomas de estresse. Nós também registramos a atividade cerebral de sujeitos, de pessoas que não têm nenhum sintoma. E eles servem como referência, na verdade, quando comparados a pessoas que têm outros tipos de sintomas. A partir desta espécie de mapa da atividade cerebral, o voluntário recebe um treinamento com a ajuda de um software para controlar os níveis de estresse e ansiedade. Ele foi programado para cada vez que a barra pulsa abaixo do trigger, o filme progride e o som surge. E os resultados são surpreendentes. A gente tem pacientes que tinham ataques de pânico e cessaram. A pessoa voltou a ter uma vida normal. Sem medicação? Sem medicação. Sem medicação. Sem medicação.